Você é um daqueles players que gosta daquelas bases monstruosas dentro de Seven Days to Die? Ou quem sabe é um player que prefere uma base um pouco mais otimizada, mas que consiga guardar tudo o que você precisa durante as suas explorações? Nesse vídeo eu vou mostrar pra você como fazer uma base secundária até você alcançar a sua sonhada base principal. Com o mínimo de recurso possível, mais otimizada possível, vou mostrar como você pode sim transformar dessa pequena base até praticamente o seu endgame, quando aí você vai apostar na sua base principal, a sua escolha. Então é claro que como fazer uma base simples e eficiente dentro de Seven Days to Die é o nosso vídeo de hoje. Qual é o tamanho dessa base? Porque a gente não vai perder mais tempo, tá? Se você é pró aqui do canal, já sabe, deixa o like. E se você ainda não conhece o canal, assiste até o final e nos avalia no final desse vídeo. O tamanho da base que a gente vai utilizar é o menor tamanho possível que você vai conseguir de uma forma prática. Não vou deixar menor que isso, porque senão seria quase que inviável trabalhar nessa base e não há necessidade disso. Ela também precisa ser bem otimizada. Ela vai ser uma base que vai ter 5 por 7. Então temos 4. Opa, uma pedrinha aqui. Pedrinha pequenininha. Pegamos. Então são 5, né, por 7. Temos 4. E aqui 5 e 6 e 7. Beleza. É isso que a gente precisa, tá? Bem pequena mesmo. Vamos fazer a base dela. Completar a nossa base. Beleza. Base completa. A altura dessa base são 6 blocos. Então a gente já tem 1, né, o bloco sol. 2, 3, 4, 5, 6. Mesma coisa lá naquele cantinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fazer lá naquela cantinho mais 6 de altura. 2, 3, 4, 5, 6. E aí por diante para a gente fechar os 5 pilares de altura que a gente precisa. Puxar aqui. Vamos completar as paredes, né. Completar essas duas paredes de altura. Fazer parte do nosso teto. Porque o teto também vai ser útil para alguma coisa aqui nessa base. É uma base bem legal mesmo para você estar fazendo. E eu aposto. Obviamente você consegue fazer menor que isso, tá? Você consegue fazer menor que isso. Mas esse é um jeito bem prático de estar fazendo uma base que é sim bem eficiente até você resolver, né. Explorar melhor a sua base principal e guardar os recursos necessários para fazer uma grande base. Beleza, tá tudo aqui. A nossa entrada vai ser aqui. Da nossa base. Do lado que tem 5, tá? A entrada vai ser. Fechar tudo aqui. Beleza. Show. Show, show, show. Só fechar aqui e a gente já tem a parte interna quase que totalmente pronta. Esse aqui é um... Vou colocar aqui mais um bloco. Beleza. Bem simples mesmo a base. Sem muito floreio. Parte interna completamente feita. Dá uma escadinha aqui. Só para a gente ter uma... Ter um ponto de referência. Já vou trazer os blocos de novo. Vou colocar essa coisa aqui só para... Matar esse zumbi. O que você vai, né, no início precisar para estar montando a base? Nós temos a forja. Que é a primeira delas, né. A forja você vai ter que fazer primeiro antes de mais nada. Para estar conseguindo o seu ferro. Para conseguir fazer a sua bancada. Né. Então a bancada está aqui. Então a bancada e forja, as duas já estão aqui. Vou colocar também... Uma tocha. Vou colocar aqui uma. E vou colocar aqui outra. São duas. Aqui outra. Beleza. Essa aqui eu posso tirar fora. Então está aqui, está bem iluminada. Temos a nossa bancada. Depois nós vamos ter a nossa estação de química. Para estar fazendo a nossa gasolina, né. Vamos ter que ter bastante baú para fazer. Então os baús eu vou colocar aqui. Aqui, aqui, aqui. E aqui, aqui, aqui. E aqui, e aqui. Bastante espaço de armazenamento. Para a gente ter o máximo de armazenamento possível. Posso colocar mais um aqui? Posso. Não vou colocar para não ficar muito apertado essa parte. Para a gente não ficar aí com uma base tão apertada. Aqui está a nossa fogueira. E também vou colocar uma cama aqui no meio. Está pronto. Nosso espaço interno. Ah, faltou as betoneiras. Nossas betoneiras também bem importantes. Para fazer o nosso cimento, né. Duas delas. Aqui está tudo o que você precisa. Para uma base de 70s to die. Num quadradinho de 5 por 7 com 6 de altura. Incrível, né. Bem legal. Ainda, se você quiser, é claro. Isso não é obrigatório. Mas você pode usar o espaço de cima dessa base. Para fazer isso aqui, ó. Pode pegar esse 5 por 7. E pode ir colocando os seus blocos. Para você plantar as suas legumes. Lá para estar fazendo já a sua comida. Vai colocando os blocos aqui devagarinho. Completando, né. Depois vai plantando as suas sementinhas. Que você também vai ter uma comida boa aí. Sem a necessidade de estar fazendo uma área diferente dessa. Tudo numa única base. Bem simples. Bem apropriada para você fazer. Obviamente, essa base não tem defesa nenhuma, né. Sabia que tem uma defesa bem fácil que a gente pode fazer? Fácil mesmo? Vou mostrar para você então. Vou mostrar para você uma defesa fácil. Que a gente faz com bloco. Tá? Com bloco. Dois de altura. Está vendo? De dois. Vou mudar aqui formas. Vou ir lá para o finalzinho. Lá para o finalzinho mesmo. Aqui dos nossos blocos. Das nossas formas. E vou pegar essa barra aqui, ó. Barra de madeira. Vou botar aqui a barrinha. Barrinha, barrinha, barrinha. Aqui tem um cantinho para essa barra, tá. Aqui tem um cantinho para ela. Vou só inverter aqui o espaço. Beleza. Aqui também vai ter um cantinho para ela. Esse aqui está no lugar errado, né. Está no lugar errado. Completo lá as nossas barras. Mais um cantinho. Tirar a nossa coisa. Não é só isso, tá, galera. Vou mudar de novo aqui. Porque a gente vai fazer assim, ó. Aqui e aqui. E aqui. Vamos fazer aqui, ó. Essa defesa é... Ops, 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 ops. Não coloquei o... Não coloquei o bloquinho aqui. Agora foi. Mais um aqui. Mesma coisa. Puxar de lá para não cair de novo, né. A gente caiu uma vez já. Show. Mesma coisa aqui. 3 de altura. Tirar aqui. Beleza. E está aí. E aqui, galera. Claro que aqui o zumbi já vai poder passar. Mas a gente ainda pode fazer... Pode fazer essa estrutura aqui, ó. Desse jeito. Deixa eu mostrar para você aqui. Onde é que a gente vai passar. Nossa entrada é aqui. Eu posso quebrar aqui. E fazer assim, ó. Mudar para avançado. Ficou o lado errado, né. Ficou o lado errado. Era aí que agora vai dar certo. Agora ficou certo. Ou não. Ficou certo. Agora ficou certo. Quebrar esse bloquinho aqui. Beleza. O zumbi já não vai passar ali. Vamos só completar nossa base. A gente pode passar, né. E o zumbi já não pode... Essa é uma defesa bem simples mesmo. O zumbi vai bater aqui, né. O zumbizinho de horda aqui. Posso até respawnar um zumbi de horda. Para a gente poder ter uma ideia. Zumbi. Zumbi. Não tem nem nada com zumbi, né. Botar uma Darlene aqui. Beleza. Aí está aqui. Você está ditando bobeira aqui. Ela te viu. Estou invisível. Agora foi. Ela te viu. Aqui. Papapá. Veio. Você entrou. Fechou. Aqui vem ela. Você até pode botar uma marraitinha aqui. Para dar uma brincada com ela. E ela vai matar. Ou você mata mesmo. Aqui. Na nossa. Pode esperar aqui ela, né. E aí você mata ela. Aqui nessa estrutura. Ela não vai bater em você. E você vai conseguir dar o máximo de dano possível. De uma forma. Bem. Bem. Bem simples. Usando só madeira. Só madeira. O espaço interno é o mínimo possível mesmo. Não teria como fazer menos que isso. Eu acho que até que teria, né. Você pode puxar mais um bloco aqui. E deixar ele ainda menor. Né. Puxar aqui, né. Puxar um bloco para cá, né. Esse espaço aqui não existiria. Mas eu prefiro deixar assim. Porque, né. Deixa mais. Mais. Otimizado. E a gente pode ter um espaço interno melhor. Gostou dessa base? Vai utilizar aí no seu server? Cara. Se eu achar essa base em algum server. Cara. Eu vou ficar muito feliz. Até printo aí. Boto aqui. Porque realmente é uma base que eu tenho utilizado bastante. E quis compartilhar com você. Se você gostou. Deixa o seu like. E permanece aqui no canal. Não perde mais nenhum detalhe. Vai ter uma super série que você vai. Que eu vou mostrar. Do nível 0 ao nível 300. E aí, meu amigo. Eu espero aí. Tudo em servidor oficial, tá. Não tem esse negócio de moleza. Servidor oficial. Jogando com players reais. Real. Realmente, né. Gameplay reais. Não é um cara lá no seu servidor. Editando e fazendo as configurações. Ao seu grosso modo. Não. Isso aqui é servidor real. E a gente vai junto aí. Para mais explorações. Aqui dentro de 7 Days to Die. Bom. Encerro esse vídeo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.